Música Estamos de volta agora falando sobre mais um caso envolvendo universitário preso, dessa vez uma universitária do curso de enfermagem foi presa por participar de um assalto nesta segunda-feira lá na Alvorada, zona centro-oeste aqui de Manaus. Segundo a polícia, ela estava dirigindo o carro que deu apoio na fuga dos criminosos. Em menos de dois dias já são dois universitários presos aqui na capital em situações distintas. Vamos com a Gabriela Moreno que traz as informações para a gente. A polícia chegou até a universitária Nicole Penon de 21 anos após um assalto em um açougue no bairro Alvorada na noite desta segunda-feira. Testemunhas informaram que pelo menos quatro pessoas participaram do crime e informaram a polícia a placa do veículo. E foi por meio da placa do veículo que a polícia chegou até a Nicole. Ela foi presa na casa dela no bairro Santo Antônio. Na delegacia, ela informou à polícia que um dos comparsas é o namorado dela, identificado como o Ellison Klemmer. Os outros dois comparsas não foram identificados. Ela alegou à polícia que não os conhece. Nicole foi indiciada por roubo majorado. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Um ensino diferenciado com ênfase à inclusão e diversão. Hoje nós vamos conhecer as atividades pedagógicas desenvolvidas com alunos da Escola de Educação Especial da Rede Pública André Vidal de Araújo, lá na Zona Centro-Sul de Manaus. Depois da tarefa feita, a aula dá espaço à música. Há 14 anos, trabalhando como professora de Educação Especial, Maria Valdelores decidiu inovar em sala de aula. Ela criou o projeto Flashdown, que usa a música como ferramenta de desenvolvimento dos alunos. Tem espaço para todos os estilos musicais. Dois pra lá e o Dois pra cá do Boi Bumbá. O remelexo do funk São os preferidos da turma. Eu gosto de ser funk. Eu gosto de ritmo, é de flash black, é de contega também. Gosto de boa? Gosto, gosto. Eu sou garantido. Com esse projeto eu consegui uma evolução muito boa, né? Porque eles ficaram mais estimulados, mais incentivados e participam bem mais. O Dreveson é um dos mais dedicados na sala de aula. O objetivo é... Eu gosto de estudar, pra mim, ser o exemplo da professora Val, do diretor Ivan. Célia conta que a animação do filho para ir à escola começa cedo. Cedo, ele toma banho, ele se anima, ele vem feliz da vida, né? Quando chega em casa, ele, ai mamãe, vai mostrar o que ele fez, né? Que teve aqui, ele fica muito feliz quando ele vem. Agora é a vez da aula de informática. Uma das atividades complementares da escola. Aqui os professores reforçam o que já vem sendo aplicado em sala de aula. Natação e leitura dinâmica também são usadas como ferramentas que auxiliam no trabalho de inclusão dos alunos. O processo de inclusão não é um processo fácil. Então, a escola busca estratégias de ensino, de aprendizagem, pra que a gente possa desenvolver as habilidades dos nossos alunos, da educação especial. Agora nós vamos trazer uma oportunidade de qualificação pra você. Na próxima semana começam as inscrições para o curso de floristas lá no Senac. Esse mercado cresceu bastante aqui no nosso estado e, olha, tem exigido profissionais qualificados. Daqui a pouquinho a gente mostra aí essa matéria do curso de qualificação para os floristas aqui na nossa capital. E a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, abre inscrições para o curso de pós-graduação lá do Senso MBA em gestão de pessoas. Em novembro e dezembro. A gente vai a mais informações com a repórter Débora Martins. Bom dia, Mariana. Exatamente. Poderão participar do processo de seleção os candidatos com diploma superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo em todas as áreas. Os candidatos, para se inscrever, precisam comparecer na sala de pós-graduação na Escola Superior de Ciências Sociais, que fica na Avenida Leonardo Malcher, no centro de Manaus, de duas horas da tarde até às sete horas da noite, no prazo aí de 25 de novembro a 20 de dezembro, e apresentar o formulário de documentos. Para concorrer à meia bolsa de estudos, o candidato precisa ser regresso da Universidade do Estado do Amazonas. O edital completo dessa seleção está disponível no site da OEA. Mariana, eu volto com você. Muito obrigada, Débora, pelas suas informações. Agora eu vou chamar os nossos telespectadores, que já estão mandando muitas fotos para a gente aí, desde o iniciozinho do programa. Quem é que está com a gente hoje, hein, Flavinha? É o Nonato do Japinho, que está com a gente todo dia aqui. Um beijo, Nonato. Emerson do Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Obrigada. Os nossos Elos do Novo Milênio, hoje de judô. Gostei do figurino hoje, hein, meninos? Um beijo para vocês. A Isabelle do Mauazinho está todo dia com a gente, essa princesa também. Um beijo. A Regina da Lagoa Azul fez um selfie bonito comigo. Gostei, hein, Regina? Um abraço para você. Sâmia do Novo Reino, essa gatinha está todo dia com a gente também. E o João do Osvaldo Frota. Olha, o João ainda não conhecia. Está com a gente. Obrigada pela companhia. Você continua mandando suas fotos. 1-99327-6649. E a gente vai mostrar aqui no decorrer do nosso programa. A gente vai para um breve intervalo comercial. Mas eu volto lá. E a gente vai para um breve intervalo comercial.